Bom dia meus queridos, tudo bem com vocês? Se você chegou agora no canal já se inscreve e comenta que cheguei, tá bom? A gente tá ainda em Pien no Paraná, nos Padrinhos do Antônio A gente vai logo depois do meio dia seguir pra Serra Mas a gente antes vai comer um hambúrguer bem legal e a gente vai contar a história desse hambúrguer pra vocês Pra quem acompanha a gente aqui desde o começo sabe que o Antônio é apaixonado por chimarrão Que foi o tio Rogério que ensinou ele a tomar chimarrão Desde pequenininho a gente bota a aguinha fria quando a gente vai tomar E ele adora gente, ele é muito saudável né Ele gosta porque eu acho que é meio quentinho assim, mata a sede, é gostosinho Né filho? O que ele gosta mesmo é fazer aquele barulhinho, é bom filho Gostoso? Ó, chiando Ah! Galera, eu já tô meio mal assim Tipo, não é gripe, mas eu tô com o nariz entupido assim, tá meio que uma alergia, não sei do que que é E aí eu vim cortar uma cebola aqui E aí parece que piorou tudo Mas eu tô cortando uma cebola aqui, eu quero fazer uma cebola caramelizada O que é neném? Mas já vai Porque a Simone e o Rafael pediram o hambúrguer do casamento Que a gente fez o hambúrguer no nosso casamento A gente fez, o prato era hambúrguer, a gente fez quatro tipos de hambúrguer E aí a gente vai mostrar pra vocês hoje um pouquinho de como é que foi Como é que é esse hambúrguer que a gente fez lá no casamento Que a gente fez a receita e o pessoal fez na hora lá, né? Se você tem uma simpatia pra não chorar cortando cebola Deixa aí nos comentários Porque cada um tem uma coisa diferente aí que eu acho que resolve Eu não acredito em nada, entendeu? Pra mim nada funciona, a não ser congelar a cebola e cortá-la de porco Coloquei de meia a uma cebola por pessoa Com banho de porco Ó galera, a carne funciona assim A gente pegou 30% de carne magra, carne de patinho moída E a gente pediu pra moer o resto, né? Que seria 70% de carne de costela Porque tá vendo que ela é mais branca, ela tem mais gordura Daí a gente vai misturar agora Que daí ela fica uma consistência bem legal o hambúrguer E aí fica bem saboroso Ó, a gente mexe tudo Não é bom mexer muito que ele perde muita consistência É bom deixar mais durinho assim, sabe? Só dá uma mexida mesmo pra misturar Enquanto isso a nossa cebola vai fritando aqui Seria legal usar a cebola roxa A gente não encontrou aqui no supermercado Então tem que deixar ela fritar bem Depois a gente vai adicionar os próximos ingredientes aí Vou colocar um pouquinho de sal Deixa, embaçou tudo Açúcar é a gosto, galera Só que assim, isso aqui é cebola agridoce Então, tem que botar bastante açúcar Porque é o propósito disso aqui Ah, mas é muito açúcar É, eu gosto de fazer bem doce Porque é o que dá o charme E faz o balanço lá Eu acho que tá bom aí Bom, agora é mexer Mexer bem isso aqui Ele vai ficando marrom por causa do açúcar Da caramelizando, né? Agora pra finalizar Um shoyu Ou um molho inglês pra dar o toque final Meu Deus, meu nariz tá me irritando muito Os cusco velho tão aqui presos Que se não eles fazem lamaceira em toda casa Coisa legal que tem que tá sempre atento O fogo O fogo tem que tá bem Bem forte assim, ó Tá bem quente pra poder passar legal o hambúrguer E eu vou modelar o hambúrguer na mão mesmo, tá? Olha aqui, ó O hambúrguerzinho aqui Tem muito, mas A gente faz na mão mesmo Rodando ele Eu gosto sempre de deixar no meio Mais fino Porque na hora que ele asse ele encolhe Porque a gente não tá fazendo naquelas forminhas Sabe? Tá fazendo na mão mesmo É isso, ó A hora que ele A hora que ele Assar ele vai encolher um pouco E vai crescer Ele vai ficar aqueles hambúrguer mais grossinhos, sabe? A gente sempre tempera com sal grosso Porque o sal grosso ele só passa pra carne Exatamente a fortidade necessária Não sei porquê Mas Na carne vocês viram que a gente não botou Tempero nenhum Não foi nada Não foi nem sal na hora de De temperar De fazer o hambúrguer ali É só o sal grosso no final mesmo Só tem que lembrar de bater o sal grosso Quando você vai servir Porque senão fica Fica muito salgado, claro, né? A Lili acordou Ó A gente já Cortou um queijinho Caseiro Que a Simone tinha aqui Que ela mesmo fez Não, brincadeira Acabei de bater o sal Agora só vou botar um queijinho aqui Pra ele derreter A gente tá vendo esse pãozinho A gente teve que esquentar Porque ontem à noite Era pra fazer o hambúrguer ontem à noite Só que a gente comeu muito pastel E ninguém tava com fome Então o pão murchou hoje de manhã Daí a gente foi procurar na internet A gente viu no YouTube Que é só molhar um pouquinho com a mão mesmo O pão E colocar no forninho Por 5 a 10 minutos Depende da potência do teu forno E olha só Ele ficou igual A gente tira da bataria Lógico, um pouquinho mais sequinho em cima Mas eu acho que vai ficar até mais legal Porque ele tá quentinho A carninha tá saindo lá Então vai ficar top Olha aí galera Resultado do hamburgão Queijinho derretido Bora Rafa Vamos lá então A gente tira da bataria Se inscreva. 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 e lavar louça e tal, pra seguir amanhã de novo, e amanhã a gente vê pra onde a gente vai se a gente continua aqui, só que não tem campo e não tem mais nada na cidade ou posto de combustível, mas não é 24 horas é bem no meio da cidade, então a gente preferiu vir aqui que é um pouco mais afastado da cidade é isso gente, mesmo na chuva a gente tem que armar barraca, porque é a nossa casa, não tem jeito, então tá chovendo, a gente já tá praticamente uma semana né filho, todo dia chovendo e eu armando barraca na chuva, acho que até por isso que eu tô meio doente que a garganta tá mal mas é assim, agora tô até usando o meu poncho, porque os outros dias eu não usei, porque tava calor mas hoje já tá mais friozinho, então eu tenho que usar o poncho pra me proteger porque senão eu não vou aguentar esses próximos 10 anos na estrada o João tá montando a barraca lá fora e eu tô um pouco apreensiva acho que ele também, porque a previsão é pra chuva com pedra temporal essa noite só um pouquinho, meu amor então eu falei pra ele que achava melhor não armar barraca que a gente dorme dentro do carro daí eu falei, não, vamos armar e se o bicho pegar de noite a gente desce aqui pra dentro do carro e ficamos aqui dentro mas é meio tenso, sim o batata podre estragou um monte de outras coisas sério? é é, o que foi? está instalado o negócio da água pra mim, pai está instalado já caramba não, o fedor disso aqui do carro, gente vocês não tem noção ó, a gente tá com o anexo armado só que a gente não colocou o chão que como a gente entra e sai e tá tá tudo molhado acaba virando uma lama batata podre deixa que eu lavo lá ó, ele fica assim armado o anexo ó tem essas janelas aqui que a gente pode abrir que só fica com os quiteiros se quiser e fica um bom espaço, né? e gente, se você gostou desse vídeo comenta aqui no final é, camping selvagem é, importante a jornada continue comendo toda a salada vai no nosso Facebook e curte a nossa página se você não é inscrito ainda se inscreve no nosso canal dá um like aqui no também que isso ajuda muita gente e até a próxima ele falou que ele é um avião filho coloca ali em cima igual você tava fazendo antes see you look at you look at you look at you け